Olá, muito boa tarde. Esta última edição de hoje do CNN Mercado, hoje é quarta-feira, 2 de outubro, aniversário de Uripita. Ontem o Brasil teve melhora da nota pela agência de classificação de risco Moody's. Hoje a notícia repercutiu e bastante no mercado financeiro. Primeiro, porque essa decisão surpreendeu boa parte dos economistas que não estavam esperando esse upgrade agora. Segundo, porque a decisão foi baseada especialmente no crescimento da economia brasileira. Essa visão de que o crescimento acaba reduzindo as demais fragilidades da economia não é muito compartilhada por aqui. Para os analistas domésticos, as contas públicas têm peso maior na avaliação. E nesse tema, o Brasil hoje não tem muito o que oferecer em termos de boas notícias. O fato é que o dia terminou positivo, como você vê na tela. O real foi na contramão de todas as demais moedas e acabou se fortalecendo hoje na comparação com o dólar. E assim, a moeda americana ficou 0,34% mais barata hoje, em R$ 5,44. Na Bolsa, o Ibovespa ignorou a estabilidade vista em Nova Iorque e fechou o dia em alta de 0,77% em 133 mil pontos. E o Tribunal de Contas da União, o TCU, vai acompanhar o impacto das bets, das plataformas de apostas no poder de compra das famílias. Segundo o presidente da Corte de Contas, Bruno Dantas, este estudo vai fiscalizar também os custos das bets para a saúde pública. E vão ser observadas as ações propostas pelo governo para prevenir a lavagem de dinheiro e o roubo de dados dos apostadores. A fiscalização vai ser acompanhada pela Secretaria-Geral de Controle Externo, lá do TCU. No começo da semana, o Ministério Público e o TCU enviaram uma representação pedindo pela suspensão do pagamento de benefícios sociais para quem aposta em jogos online como as bets. E para terminar, já vou falar sobre velocidade e moda, porque a Louis Vuitton Moet Enesi, LVMH, firmou um acordo de patrocínio de 10 anos, de uma década, com a Fórmula 1. O conglomerado de luxo francês fez o anúncio desse contrato hoje. Estão envolvidas as grandes marcas, do grupo, como Louis Vuitton e Moet, além de Enesi. O acordo entra em vigor já no próximo ano e marca um novo passo da marca de luxo no mundo do esporte. No esporte, a empresa chegou a negociar e investir cerca de 150 milhões de euros para ser patrocinadora, não qualquer uma, patrocinadora premium dos Jogos Olímpicos de Paris. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55, porque agora é hora do Arena. Boa tarde.